Galera, depois daquele vídeo que bombou falando sobre a grana que os bancos vão devolver pra mim, pra você e pra todo mundo que eles estão devendo pra muita gente, agora a Caixa Econômica tá com um esquema parecido com aquele que eles também fizeram asneira. E se você tem conta na Caixa Econômica, ou se já teve, tipo ali de 2008 em diante mais ou menos, pode ser que você tenha grana pra receber deles, é sobre isso que eu vou falar hoje, vamos lá? O Banco Central, não sei o que tá acontecendo, porque o Banco Central tá atrás de todo mundo, né? Não entendo muito bem disso aí, mas enfim, eles estão pressionando todos os bancos a pagarem tudo aquilo que eles cobraram de indevido nos últimos vários anos aí, décadas às vezes, né? Eles pressionaram a Caixa Econômica agora, porque se não me engano, desde 2008, 2009 ali mais ou menos, em diante, a Caixa cobrou indevidamente aquela taxa daquelas tarifas da cesta de serviço, sabe o que é cobrado na conta? Tem casos que a pessoa era isenta e a Caixa cobrava mesmo assim, tem casos que eles não podiam cobrar, tem casos que o valor era tanto e eles cobravam um valor mais alto que esse, e o Banco Central pressionou a Caixa falando, ó, se vocês não devolverem isso aí, a gente vai começar a multar vocês. E isso dá pra você ver no próprio site da Caixa, tá? Eu vou mostrar o link já já. Lá você clica e eles vão falar, realmente cobramos errado várias pessoas. E o legal é que, assim, essa cesta... Ah, Duda, 10 conto. 10 conto, 20 conto, 30 conto por mês. E essas cobranças, elas são corrigidas mês a mês. Então, se a Caixa tava te devendo desde 2008, 2009, e não pagou até hoje, multa atrás de multa aí. Pode ser que você tenha uma grana alta. E lembrando que não é todo mundo que vai ter esse reembolso. É pra quem tem ou teve conta na Caixa, e pra quem tinha conta corrente. Eu, por exemplo, burro pra caramba, eu fui lá todo animado pra ver, e não tinha nada. Só que lembrei que a minha conta é poupança na Caixa, e poupança não tem cesta de serviço. Mas pra quem tem conta corrente, é muito provável que tenha. O dinheiro, teoricamente, é pra cair direto na tua conta da Caixa, se você ainda tem. Mas é bom dar uma conferida, que vai que os caras esquecem, né, de te dar. Então, pelo site, em 3 minutos... Eu vou te mostrar como que é. Você confere lá se tem ou não. E se você tinha conta na Caixa, mas não tem mais, você tem que ir lá pra ver se você tem crédito ou não, porque você vai ter que informar qual que é a tua conta. Porque se você não tem mais conta na Caixa, como é que eles vão acreditar automaticamente, né? Então você tem que entrar lá, e caso tenha, você vai ter que falar agora minha conta é no banco tal, agência tal, conta tal. E olha como é fácil pra consultar. É só você entrar no site da Caixa, você vai lá em devolução de tarifas. Eu já vou deixar o link aqui na descrição. Você clica nele, já vai direto lá pro site. Aí vai aparecer essa tela aí que eu tô te mostrando. Você vai arrastar a tela até lá embaixo, vai ter um botão escrito chamado consultar. Se você já tiver cadastro lá no site da Caixa, é só pôr o teu CPF e a tua senha, e eles já vão te informar se você tem saldo pra receber ou não. Então se você não tem cadastro na Caixa, porque assim, tem gente que tem conta na Caixa, mas não tem o cadastro no site da Caixa. Vai ter um botão ali chamado Cadastre-se. Você vai fazer o cadastro, botar o nome da tua mãe, da de nascimento, sei lá, enfim. E depois vai voltar pra tela inicial e aí vão falar lá se você tem alguma coisa pra receber ou não. Se você tem conta corrente na Caixa há anos, ou teve há anos, é bem provável que você vai ter alguma grana pra receber. Beleza, galera? É nóis, galera, então assiste esse outro vídeo que tá aqui na tela, porque nesse outro vídeo é pra todo banco, instituição financeira, corretora, financeira, consórcio, tudo. Pode ser que você tenha uma grana. Dá uma olhada nesse outro vídeo, já tem mais de 200 mil views já. Tamo junto, um abraço, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Valeu! Tchau, tchau!